Reavalie, porque muitas das vezes nós tentamos consertar o que não tem mais conserto. Insistir no que não tem mais jeito é insistir no que já se perdeu. Muitas das vezes nós tentamos encontrar um porquê tudo aconteceu. Não foi culpa nossa, não foi muitas das vezes porque não cuidamos. Era porque tinha que ser assim. Era preciso que acontecesse para que nós aprendêssemos a dar valor. Para que nós aprendêssemos a ver que se não tivesse se perdido, talvez a vida teria um outro sentido. Talvez haveria um propósito diferente. Sabe? O que prevalece na tua vida é a vontade de Deus. Não tente insistir naquilo que não é de Deus para a tua vida. Não tente consertar aquilo que o Senhor tirou da tua vida, que o Senhor tirou do teu caminho. Não tente insistir naquilo que o Senhor não quer para você. Não vai dar certo. Lembra de uma coisa. O que o Senhor ouve, você não ouve. O que o Senhor vê, você não vê. Você não está no controle de nada. O Senhor está no controle de tudo. Tudo que o Senhor permitiu que acontecesse até aqui, foi para te ensinar. Que tem coisas que você não precisa se esforçar demais para tentar salvar. Tem coisas que você precisa deixar aí para você ter um novo recomeço. Pense nisso. Pense nisso.